Meu nome é Odair Marques da Silva, eu trabalho com projetos de inclusão cultural aqui no SIS Guanabara. O SIS Guanabara é uma estação de trem antiga, fundada em 1988, hoje restaurada sob a coordenação da Unicamp. Hoje nós estamos aqui para apresentar uma feira cultural que vai acontecer neste sábado, dia 25, das 14 às 17 horas. E você está convidado para participar, se é artista mostrando o seu trabalho e se uma pessoa que está interessada em conhecer a cultura. O projeto é dia de feira, é um projeto leve, de passar um tempo gostoso conhecendo obras de artistas plásticos como pintura, escultura, artesanato, música, fotografia. Isto é, uma série de atividades em que nós possamos nos encontrar com pessoas que produzam cultura hoje. Se você se sente à vontade para esse tipo de atividade, venha aqui ao SIS Guanabara. Fica no centro de Campinas, próximo ao prédio da Unimed, na Barão de Itacoa. A entrada? É entrada gratuita, não tem preço, você fique à vontade. Obrigada. 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 Obrigado.